Salve rapaz, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Bully Anniversary Edition, versão para Android. O gordinho está morto ali, está tendo uma convulsão, mas a diretora não está nem aí, então está de boa. Bom rapaz, é o seguinte, como vocês podem ver aqui eu troquei de cabelo, coloquei um mais curtinho, né? Eu tirei aquele lá e coloquei esse aqui, está um pouquinho zoado porque ele é zoado. Mas é o seguinte, eu preciso explicar um bagulho aqui. Ontem, o dia de hoje, eu estou gravando esse vídeo exatamente hoje que ele saiu, que eu gravei hoje mesmo, que foi hoje porque o passado é o presente do futuro. Mas era para eu ter gravado ontem, na verdade eu gravei. Mas eu não sei o que aconteceu, que bugou esse aplicativo e na hora de eu finalizar o vídeo, ele simplesmente não salvou a gravação. Então eu fiz, o bom é que assim, eu fiz uma missão só, se eu não me engano. É, foi uma missão só, só que é uma missão muito da hora. Olha as minas zoando eu ali. Era uma missão que tipo, assim, como vocês viram no outro vídeo lá, a gente mudou de capítulo, né? Fomos para o capítulo 4, se eu não me engano. E esse capítulo vai ser todo baseado em a gente conquistar a gangue dos caras do futebol, os Rocks, né? O nome, se eu não me engano, os Jocks. Cada capítulo é tipo uma história diferente, né? Então esse capítulo vai ser tipo eu conquistando a área dos caras lá, né? E daí eu cheguei, essa missão aí que eu fiz e que eu não consegui gravar, eu chego lá na livraria e peço ajuda para os nerds, né? Eu falei assim, ah, tipo, eu preciso da ajuda de vocês para conseguir mostrar quem é que manda no bagulho, né? Para os Jocks. E daí eles não quiseram, eles não quiseram me ajudar. Daí beleza, eu tive que pensar em alguma coisa para fazer eles me ajudarem. Eu não sei de que forma que eles iam ajudar ele, né? Mas eu não sei. Mas a gente vai ver daqui a pouco. Puta, tá na hora de dormir, mano. Ô, caralho mesmo. Daí eles não quiseram me ajudar. Daí eu conversei com o Peter, que é o Peach, né? Que é como é que eles chamam ele, que é aquele meu amigo lá. Aquele que no começo andava comigo é que é o Gary, né? E ele falou assim, ó, você precisa mostrar quem é que manda para os nerds para eles te ajudarem, né? A mostrar... Você precisa mostrar quem é que manda para os nerds para eles te ajudarem a mostrar quem é que manda para os Jocks. Entendeu? E daí, beleza. Daí o que aconteceu? Eu tive que ir atrás do líder deles, que é o magrinho, né? O magrinho lá deles, né? Todos são magros. Ou é muito mago ou é muito gordo, nerd, né? Nerd aqui no jogo, tá? Pelo amor de Deus, não me processa. E daí eu tive que ir atrás deles. Só que o que acontece? Eles têm uma, tipo... Uma sede deles atrás da escola. Que é um lugar inexplorável. Acho que agora é explorável porque eu fiz a missão, mas antes não dava para entrar. E daí, tipo, eles criaram, tipo, uma... Umas barreiras, tá ligado? Para eu entrar lá, para eu não conseguir chegar lá. Aí, tipo, tinha um monte de gente atacando pedra em mim. Os nerds, né? Foi como se fosse uma guerrinha, né? Os caras, tipo, se protegendo e eu entrando. Eu batendo em todo mundo e entrando. E daí eu consegui entrar lá, derrotei ele lá, derrubei ele lá do bagulho lá. Teve uns bagulho da hora, mano. Teve, tipo, como se fosse... Ai, como é que eu posso explicar? É como se fosse uma... É como se fosse um boss e eu tentando matar ele, entendeu? Vários negócios. Ele atirando em mim. Tem a barrinha de life dele? Não, não tem. Eu tinha que derrubar ele lá. E daí derrubei e consegui mostrar quem é que manda. E agora eles vão me ajudar. Essa foi a missão que eu fiz. Eu fiz também o Jockey Challenge. Vocês estão ligados qual que é o challenge, né? Tipo assim, quando a estrela aqui amarela de missão é vermelha, é porque é um challenge. É tipo aquele lugar que eu faço algum desafio ou bato nos caras e ganho lugar para eu usar como safe house, né? Para poder dormir, salvar o jogo. E aí eu fiz e é dos jocks, mano. Só que foi fácil. A gente jogou queimada, mano. Tipo, eu entrei lá na quadra e os caras falaram assim, ah, você não pode estar aqui, né? Só os atletas podem entrar aqui. Aí eu falei, eu tenho certeza que eu sou melhor do que todos vocês juntos. Aí eles falaram, ah, então vamos jogar uma partida de queimado. Beleza. Aí foi eu com o time dos nerds, né? Contra o time dos jocks. E aí venci. E aí tá aqui, ó, no mapa aqui, ó. Esse livrinho aqui que é onde você salva o jogo. Que é no campo, mano. E fica aqui do lado. É tipo um clubezinho onde fica os bagulhos guardados, tá ligado? Tipo gol, trave, cone. E é isso aí. Eu ganhei. Só que raramente vou lá porque é longe, né, mano? Ó, tá tendo aula aqui de química. E foi isso que eu fiz no outro vídeo. Infelizmente eu não deu pra salvar. Eu não sei o que aconteceu. Bugou. E é isso aí, mano. Desculpa aí, mas é... Foi pouquinha coisa. Então tá de boa. Pelo menos vocês sabem o que aconteceu. E o que vai acontecer, né? Vamos fazer essa aula aqui. Química class. Nossa, meu cabelo tá parecendo uma pata de camelo. Tá tipo assim, ó. Epa, caralho. Puta, né? Ó. Plim. Plim. Ah, é. Pra mexer pro lado, né? Eu não sei em que aula que eu não conseguia fazer esse bagulho. É só você deslizar o dedo. Fazer assim, ó. Eu lembro que eu fiz essa na primeira aula de química. E na outra aula, não sei do que que era. Aula do quê? De matemática? Não, né? Acho que era dessa aqui mesmo. Eu não consegui fazer. É só burrão, mano. É mó fácil. Ai, filha da... Puta. É três chances, né? Pelo amor de Deus. É. E a música vai te deixando cada vez mais. Mentira. É bem suave. Eu tô sendo burrão mesmo. É porque é foda, mano, pegar o time aqui, mano. Nossa. Eu falando que era fácil. É... No outro vídeo eu falei também que eu vou estar tentando comprar um controle, mano, pra Android. Porque, mano, sem condições, véi. Sem condições de jogar assim. Que nem vocês viram aqui na aula, véi. É um bagulho super fácil que eu não consigo fazer, mano. Porque é tipo... São quatro... Quatro ícones pra você apertar e ainda tem que deslizar o dedo aqui. E você tem que olhar aqui e saber qual que você tá... É foda, mano. É... É foda, é foda. É difícil, mano. Mas beleza. Vamos lá. Fala pra frente, Mary Jane. Livraria? Vamos ver o que que é. Eita porra. Eita porra! Carói, viado. Os caras tão lá na rage mesmo. E esse aqui é o... É o que... O moleque que eu... Que eu... Fiz na missão, né? Que eu bati na missão. O líder, né? Digamos assim. Vamos ver qual que é essa missão aqui dentro da livraria. Fun... Funhouse, fun. Se eu não me engano, essa daqui é lá no parquinho, mano. Se eu não me engano. Vamos ver. Ó o Pete. Que terror. Ó lá, os caras já tão de boa comigo, né? Sim, bem, cat. Parece que seus homens tomam algumas lames por nós. O que você está falando? Não se você não me engano com seus homens. Pode-se, por favor, falar normalmente? Esse é o meu normal estilo de rap, mano. Zidê. Ok. O que é a minha quest? Ah, certo. Saludação, Sr. James. Parece que meus irmãos inteligentes têm tomado controle do funhouse no carnival. Bem feito. Toda essa educação e agora você está em um funhouse? Genio. Você simples-minded, noble foot-soldier. O time de futebol vai estar lá esta tarde. Você pode realmente causar eles alguns problemas. Ok. Explica-me na nossa volta. Não há muito para explicar. Ah, não. Ah, não. Sim, mas... Nossa, que da hora. Puta, essa missão é da hora, mano. Sem maldade. Tá, ele falou... Puta merda. Ele falou que os jocks, né? Os caras do futebol vão estar lá no parque. Só que é um lugar diferente lá. Que a princípio não era acessível. Que agora acho que vai ser. Olha lá. Eu tenho que ir lá no... Tá. Que os caras do futebol vão estar lá e eu poderia, tipo, causar alguns problemas, né? Tipo, é... Fuder com eles lá, né? Eu não precisei pagar? Acho que para a missão, né? Para a missão não precisa pagar. Da hora. Tá. É um lugar diferente aqui, ó. Ó. Funhouse. Aí, moleque. Bora. Olha esse lugar. Olha esse lugar. Que da hora que vai ser. É... Se encontre com os nerds. Cara, esse lugar é uma brisa total, velho. Será que dá pra cair aqui? Acho que não, né? Não. Olha que brisa esse lugar, mano. Eu tenho muito tempo atrás de mim! Não... Vem, vem. Vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem. Nossa! Bate o cara. Pronto. Estou tão feliz que você chegou aqui, Jimmy. Os coxas estão passando. Você tem que nos sair daqui. Tá, a princípio eu não entendi. Bem o que ele tinha falado naquela hora lá. Então acho que não era pra eu vir que só causar. Era pra eu ajudar os nerds, então. A princípio, não sei. Bom, vamos ver. Vamos ver qual que é o rolê, então. Aqui abre uma porta, se não me engano. Aqui. Não, a porta não é uma escada, né? Putz, essa música é muito macabra, mano. Você é louco. Tá, é... Control room. Eu tenho que chegar na sala de controle. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Será que dá pra vular aqui? Putz, eu nunca... Nunca fiquei tentando zoar isso aqui. Nunca tentei burlar o sistema. O bagulho. Ai! Eita porra! Tá tendo aula. Dá pra entrar aqui? Não dá. Totalmente limitado. Tipo uma plataforma, né, meu? É... Ative o... O bagulho de... Graveyard. Cemitério, será? É o Graveyard? Não sei como é que é. As câmeras. Será que dá pra ver alguma coisa macabra ali? Acho que não, né? Ative o controle. Tap to attack. Olha lá, daí os caras estão indo atrás. Eu vou ter que ficar tocando pra... Pra descer as... Os bagulho. Muito fácil. Errei. Calma e lute! Ai! Ai! Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro agora? Ai! Ai, moleque! Nossa, ele bateu de frente as ideias da tela. Tá. Acho uma série para sair fora. É... Encontre o... Maze of Nerds. Putz, essa parte é foda. Nossa, é muito macabra, mano. Você fica perdidaço, mano. Tem que achar... Ah, tem tipo... Eles prenderam uns nerds dentro, em algum lugar. Tem que achar dois, né, se não me engano. Cara, esse jogo é muito bizarro, mano. Ó. Ó o quadro ali, olhando pros lados. As ideias, moleque. Ó a voz. Tá, achei o Ferry. Agora falta o Buck. Ferry. Os caras é foda, mano. Os caras fazem uns bagulho louco. Fete. Amai, cara. Vem. Ô, cara. Foi mais fácil do que eu imaginava. Na época do Play 2, eu me quebrava tudo. Ó, pelo menos tem um mapa ali, né? Não é por aqui? Não. Por aqui foi por onde eu entrei, então, né? Saiu, filho da puta! Tá. Vamos aqui. Aqui. Pega a direita, esquerda, direita. Direita. Aqui. Tem que abrir. Será que tem algum colecionável aqui? Acho que não, né? Deve ter, né? Ô, não. Sei lá. Nossa, eu morria de medo desse... Desse... Desse bagulho aí, mano. Ô, idiota! Ele tem que estar com os três, né? Vem aqui, ô burro. Nossa, que moleque cabaço. Ah, porque abre uma e fecha a outra, né? Vem, idiota. Abre aqui e fecha a outra, né? Bora. Acho que não tem colecionável, não. Tá. É... Desabilite todos os mineiros, né? Subir por aqui. O cara tá controlando ali. O cara tá controlando ali. Pega da puta. Pronto. Aperta, burro. Já foi? Levanta. E... Caralho, bugou. Puta, bugou, mano. Ah, não acredito, bugou. Vamos mandar um pouquinho pra ver se a gente consegue... Fazer alguma coisa diferente. Tá, porra, mano. Você quer mais poder? Tá, vamos ver se a gente consegue aqui. Tá, pelo menos usei se a gente conseguiu. Os restantes, né? Os restantes, né? Vamos tentar fazer o outro. Pra ver se, por enquanto, desbuga lá o outro. Nossa! Nossa! Cheguei chegando, fião. Toma. Não vai nem encostar o dedo em mim, filha da puta. Nossa! 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 Massacrei! Por favor, turnar a água quente, coach! Ah lá, bugou também. Ah, não acredito, mano. Ah, tá. Nossa, bugou totalmente esse controle, mano. Desabilite o último mineiro. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue já. Puta, pior que os caras acho que não sumiram. Então, estão ali no chão ainda, né? Tá, vamos ver. Ah, não. Esse aqui sumiu. Beleza. Já era. Desabilitar os mineiros pros moleque passarem, né? Aí, acho que eu vou ter que ficar batendo pra ninguém mais passar. Ou não? Não, errei. É, siga os nerds na mina. Vou seguir por aqui. Ah, mentira, não dá pra pular? Dá pra pular por ali, né? Fala pra mim que dá, pelo amor de Deus. Senão eu vou ter que voltar tudo. Ah, dá. Aqui dá. Desse, irmão. Já era. Porra, filha da puta se perder de novo. Olha lá. O que o idiota tá fazendo? Cara, esse jogo é muito bom, velho. Puta merda. Discord dos nerds. Ah, eu achei o outro? Onde que o outro tava? Ah, tava se zoando aqui também. Sai! Vamos. Cara, é muito macabro isso aqui, velho. Vocês não estão ligados. Tá, vamos lá. Será que tem algum colecionável aqui, mano? Era pra ter, mano. Seria da hora se tivesse, né? Era pra ter, mano. Mas firmeza. Vamos lá. É, na verdade, eu vim mais pra ajudar os caras, né? Perdi 10% dos futebol e ganhei 5% dos nerds. Ganhei 25 contas. Tá tendo aula. Aula do quê? De inglês. Tá. Inglês é... Bobeira. Tem um troféu aqui. Que é do campeonato de kart. Mas eu já terminei, não terminei? Não lembro também, que se for. Policial. Trance? Tá, então me leva lá, então, tio. Me leva lá. Ele vai me levar até a escola. Tá, vamos lá pra aula de inglês. Boa, cara. Boa, cara, véi. Ai, ai. Putz, essa aula é difícil pra caralho, mano. Aliás, é outra aula que eu... A última que eu fiz faz mal era também. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Putz, meu rosto vai ficar bem na coisa, mas vamos lá. Smiley. Elsie. Não, não dá. Elme. Tá, Miles. Aê, moleque, já passamos, já estamos suaves. Ah, você vai me lembrar de mim. Sim, mano, pô. Vamos ver o que nós vai ganhar. As aulas de inglês, essa... Ah, moleque. Eu aprendi... Aprendi a... A me desculpar aos inspetores, né? Ó, tem aula aqui. Tem coisa aqui de inglês. Tá, mas é bonito, pô. Que otária, falando. Glass House. Vamos ver qual que é o rolê. Ó, o professor Mr. Galloway. É Galloway, né? O nome dele, sei lá. Bingução. O que? Como você está, jovem? Pode me dar uma alta roda? Sim, claro. Na verdade, talvez você seja um pouco mais. Você pode manter isso fora do direito. Deixar isso. O que você está... O que você está bem, senhor? O que você está... Pompas-ass... Patrick! Ele está me malvindo me toda por toda a sala. Por quê? Ele continua me chamando... Ele, um buraco, diz que eu sou irresponsável. Ele está tentando me afetar. Ele está tentando me afetar Ms. Phillips contra mim. Bem, senhor, quando as pessoas dizem coisas ruins sobre o que eu faço, eu gosto de provar eles errado. Realmente? Como? Por mostrar uma nobler parte de você? Estou em cima de ela? Não, não exatamente. Eu gosto de mostrar que eles massivamente desestimaram a força que eles estavam lidando com, e então realmente dão algo para lutar. Ah, o machiavel que eu amo! Bom, eu também. Ele vai pedir pingulso e tal, e está querendo que ele seja demitido e tal. E daí eu vou fazer ele mudar de ideia, né? Porque esse é o meu objetivo. Aí na aula de inglês ali que eu fiz antes, eu aprendi a pedir desculpa... Seguir o carro dele até a casa dele. Peraí, peraí, deixa eu pegar minha bike. Eu aprendi a pedir desculpa... Como assim? O cara nem saiu do bagulho, velho! Ah, vai tomar no cu. Fazer de novo, né, velho? Tá, eu simplesmente perdi a hora do... O bagulho não quer mais fazer, eu perdi a hora do... Acho que é só na hora exata do dia que eu posso fazer aquela missão. Beleza, vamos para a outra então. Onde que é esse bagulho? Ah, é ali atrás. Vai dar pra ir por aqui? Não, né? Pô, podia dar, né, irmão? Ah, dá sim, moleque. Vai dar um jeito. Ah, mano, agora não, velho. Aula de arte. Ai, filha de uma puta! Mas beleza, vamos lá na aula de arte. Vamos na aula de arte. Mustad, aula de arte. Cinco pra ganhar... Ah, se eu já peguei mais... Estou em casa do garoto do garoto do garoto do garoto. Aparentemente, a sensação de detalhes mostra real promessa. Eu já ganhei acho que 100% do bagulho, então... Eu não sei por que que... Por que que vai ter aula ainda? Vamos ver se vai explodir. Ai, merda. Ai, merda. Filho de uma quenga. Ai, não! Puta! Que moleque cabaço que eu sou, velho. Sai da missão pra vir fazer o bagulho e eu não consegui. Eu sou um fracassado mesmo. Puta merda. Mas é isso aí, rapaz. Acho que deu um vídeo... Não que tenha dado um vídeo bom. Puta merda! Que fracasso que foi esse vídeo, velho. Mas deu um tempinho bom. Valeu por ter assistido... Outra aula? Outra aula. Aula do quê? De... Não. Não vamos acabar. Vamos fazer essa porrada dessa aula, meu irmão. Vai rir da sua mãe, seu filho da puta. Nossa, moleque. Deixa eu só te acertar aqui. Deixa eu só te acertar aqui. Filho da puta. Vem aqui. Filho da puta. Vem que eu vou tirar uma foto e vou te... Ah, meu Deus do céu. Que jogo da hora. Trance. Gym 3. Do que será que é? É... Acho que é... Queimada ainda, né? Que eu não consegui fazer. É Gym 3 ou Gym 2? Não sei. Dodgeball. É. Queimada. Acho que da última aula eu não consegui, né? Eu falhei, né? Ah, é uns viadinhos riquinhos. Contra os nerds. Bora. Então vamos lá, dar o nosso melhor na queimada. Puta que pariu. Ué, mas... Boa, moleque. Boa, moleque. Acertei sem querer. Caralho, mano. Mas a bola vai mal longe, ainda vale? Perdeu. Ah, fi. Já era. Ihuuu. Quem tá batendo palma que eu não sei? Tá bom. Round 2. É 2 ou é 3? Acho que é 3, né? Vai, Gym. Mata todo mundo. Vem pegar a bola. If you hold on... Ah, tá. Se você segurar por muito tempo, dá por quê? Acertar na cara? Não entendi muito bem. Mas é isso aí, rapazes. Finalizou a aula aqui. Ah, ganhei... Ah, tá. Tem melhor... Ganhou uma... Ganhou uma... Ganhou uma melhor... A melhor mira no meu estilingue. Primeiros rapazes. Valeu por ter assistido. É nóis. Desculpa aí se o vídeo foi bosta. Eu sei que foi bosta. Mas é nóis. Acompanha que o bagulho vai ficar melhor. Cada vez melhor. Que o bagulho é melhor. Entendeu? Falou.